A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL 3, 2, 1 5, 3 5, 3 5, 3 5, 3 5, 3 5, 4 5, 5 5, 5 5, 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 8 8 8 9 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.